Dá-lhe, dá-lhe, torcida que canta e vibra, eu sou Giovanni Conde e estou aqui mais uma vez para trazer para vocês o boletim pré-jogo do Verdão. Roda a vinheta! No domingo, o Palmeiras venceu o Goiás em Goiânia pelo placar de 5x0, com gols de Arthur, Sidmar contra, Rafael Veiga, que marcou pela terceira vez em três jogos desde que voltou de lesão, é Hendrik Dudu, que balançou as redes pela primeira vez no ano e completou 250 vitórias com a camisa alviverde. Dudu é ídolo demais e ele falou com a gente depois do gol que ele marcou, confere aí. Feliz, né, não tinha feito gol esse ano, meus companheiros sabiam que eu estava procurando esse gol, estavam me ajudando, agora espero que seja o primeiro de muitos esse ano aí para a gente continuar aí na busca do título. Os comandados de Abel Ferreira garantiram ainda a vice-liderança do Brasileirão, com 10 pontos em 4 jogos e agora com o melhor ataque da competição com 11 gols. Com o resultado, o Verdão quebrou uma invencibilidade de 14 jogos da equipe Esmeraldina atuando no estádio da Serrinha, aplicando a maior goleada do Brasileirão até o momento e a segunda maior goleada do Palmeiras atuando como visitante na história do Campeonato Brasileiro. Já na manhã de segunda, a equipe voltou aos treinamentos visando o confronto com o Grêmio nesta quarta-feira no Allianz Parque. Como de costume nos dias pós-jogos, os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e os reservas e não relacionados foram ao campo. Autor de dois gols desde o retorno ao Palmeiras, o atacante Arthur comentou a felicidade em atuar no maior campeão do Brasil. Estou bastante feliz, era um sonho voltar para cá, voltar a marcar, fazer gol pela camisa do Palmeiras, então é gratificante, foi um sonho como eu te falei. Acho mais feliz ainda pelo triunfo, pela vitória fora de casa, pela sequência de vitórias também que a gente está tendo aí. Muito feliz de estar ajudando a equipe. A comissão técnica é incrivelmente incrível, nunca tinha trabalhado com uma equipe de staff tão qualificada assim, a gente treina diariamente esse trabalho e é isso. A gente trabalha no dia a dia, acontece no jogo, é muito importante. Estou bastante feliz, todo mundo me abraçou e falou realmente, eu te falei, vai ali que você vai fazer o gol e eu obedeci ali, fui muito feliz com o gol. Na terça-feira, o treino serviu para o técnico Abel Ferreira ajustar os últimos detalhes antes da partida. Autor de duas assistências contra o Goiás, Piqueires destacou o foco no duelo com o Grêmio. Sabemos que o Grêmio é um time muito grande, subiu agora da Série B, mas está totalmente novo, muitos jogadores, tem a hierarquia do Luiz, que isso faz o elenco fazer mais grande ainda, mas sabemos que nós em casa somos muito fortes, com o apoio da torcida, de toda a gente. Então a gente tem que fazer o seu jogo para ganhar o partido e sumar três pontos, que é o principal para nós. E agora é hora de conferir o histórico do confronto entre Palmeiras e Grêmio. Quem vai trazer para a gente é ele, Fernando Galupo. Olá, família Palmeiras, eu sou o Fernando Galupo, historiador do Verdão, e vamos falar um pouco da história do confronto entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Grêmio pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira no Allianz Parque. A partida desta quarta-feira colocará frente a frente os dois times da Série A que menos foram derrotados nesta temporada. Palmeiras e Grêmio perderam apenas duas vezes em 2023, seguidos por Internacional de Porto Alegre e Atlético do Paraná, ambos com três derrotas. Em caso de vitória, o Palmeiras pode igualar o recorde de triunfos consecutivos na história do Allianz Parque. Atualmente, o Verdão possui nove vitórias seguidas e o recorde são dez resultados positivos de forma seguida entre janeiro e abril de 2022. Há 26 jogos invictos no Allianz Parque, 20 vitórias e seis empates, o Palmeiras ostenta a segunda maior sequência sem derrotas na história da Arena. O recorde é de 28 jogos alcançado entre agosto de 2016 e junho de 2017, com 21 vitórias e sete empates. O Palmeiras está invicto a seis jogos contra o rival Gaúcho. São dois empates pelo Brasileiro de 2020, duas vitórias nas finais da Copa do Brasil, também da mesma temporada de 2020, e outras duas vitórias pelo Brasileiro de 2021. E está a um gol de chegar à marca de 150 gols na história do confronto. Os confrontos entre Palmeiras e Grêmio registram os seguintes números. São 103 jogos na história, 45 vitórias do Palmeiras, 37 empates, 21 vitórias a favor do Grêmio, 149 gols pro Palmeiras e 105 gols a favor da equipe Gaúcha. É isso aí, curtiu Família Palmeiras? Vamos com tudo? Mais uma vitória do nosso verdão. Avante palestra! A partida acontece quarta-feira às 21h30 no estádio do Allianz Parque. E você confere a disponibilidade dos ingressos em ingressospalmeiras.com.br. A partida será transmitida pela TV Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. E também pelo Premier para todo o Brasil. Para fora do Brasil, a opção é pelo Brasileirão Pleno. O árbitro da partida será Braulio da Silva Machado. Será auxiliado por Bruno Rafael Pires e Alex dos Santos. No VAR teremos Wagner Heuwey e, como assistente, Clareston Clay Barreto Rios. Mais informações sobre o confronto entre Palmeiras e Grêmio você encontra em www.palmeiras.com.br. E é isso, torcida que canta e vibra. Bora buscar mais três pontos. Avante, palestra! Vem pra fã! Aqui o foco é você!